I met a girl who sang the blues and I asked her for some happy Era um mundo novo, um sonho de poetas Ir até ao fim, cantar novas vitórias E erguer orgulhosas bandeiras e ver aventuras rigueiras Foram mil epopeias, vidas tão cheias, foram oceanos de amor Já fui ao Brasil, Praia e Bissau, Angola e Moçambique Goa e Macauá fui até Timor, já fui um conquistador Era todo um povo, guiado pelos céus Espalhou-se pelo mundo, seguindo os teus heróis E levaram a luz da cultura, semearam laços de ternura Foram mil epopeias, vidas tão cheias, foram oceanos de amor Já fui ao Brasil, Praia e Bissau, Angola e Moçambique Goa e Macauá fui até Timor, já fui um conquistador Já fui ao Brasil, Praia e Bissau, Angola e Moçambique Goa e Macauá fui até Timor, já fui um conquistador Foram dias e dias e meses e anos no mar Percorrendo uma estrada de estrelas Percorrendo uma estrada de estrelas a conquistar Já fui ao Brasil, Praia e Bissau, Angola e Moçambique Goa e Macauá fui até Timor, já fui um conquistador Já fui ao Brasil, Praia e Bissau, Angola e Moçambique Goa e Macauá fui até Timor, já fui um conquistador Fui um conquistador, fui um conquistador, fui um conquistador Obrigada Perfeito Uma apresentação um bocado à pressa A bocado Toma cara ao hockey das Calas da Rainha Façam as vossas inscrições Surgiu aqui um problemazinho técnico, já está resolvido Aparentemente, espero que não se...